Elas estão cada vez mais voltadas em ajudar a população, principalmente quando o assunto é saúde. As cirurgias, elas estão cada vez mais simples, porque há um avanço mesmo. Por exemplo, você sabia que você pode fazer uma cirurgia de tireoide sem fazer nenhuma marca? Geralmente as pessoas ficam com aquela cicatriz aqui, né? Agora tem a possibilidade de não ter marca nenhuma. Liliane Raquel foi atrás dessa novidade pra gente. Exames de rotina depois de uma consulta ginecológica trouxeram uma notícia inesperada e nada agradável pra Elis. Ela estava com um nódulo do lado esquerdo da tireoide. Na hora passa tanta coisa na sua cabeça, é um susto que você tem, que você pensa mil coisas. E como a internet é muito fácil, você acaba indo pesquisar, que é uma coisa muito errada que nós fazemos, né? Porque a gente procura na internet, então aquilo ali é um susto. Você já pensa que está com câncer, você já pensa que não vai ter jeito, você já entrega os amigos, já informa, né? Então assim, foi um susto realmente e foi tudo muito rápido. E quando chegou a hora de operar, ela optou pela cirurgia chamada tireoidectomia transoral. Procedimento minimamente invasivo, sem que ocorra o corte no pescoço. Quando eu me acordei, aí eu vi que não tinha sido só o nódulo que tinha sido retirado. A tireoide também foi retirada, né? Foi necessário. O médico depois me explicou que seria melhor assim. E aí, graças a Deus, a biópsia não deu nada, né? O médico até disse assim, poderia vir a ser um pré-câncer. E aí, a gente agradece a Deus por isso. A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior pescoço. E é responsável por produzir hormônios que controlam o metabolismo. E o corpo pode sofrer com o excesso ou com a falta desses hormônios. Alterações na tireoide podem trazer consequências, como cansaço extremo, mudanças de humor ou até problemas na concentração e memória. Mas a cirurgia nessa glândula pode ser feita de duas formas. A cirurgia tradicional da tireoide, ela é feita através do pescoço, né? Então, nós fazemos uma incisão, um corte no pescoço para remover a tireoide. A diferença da cirurgia endoscópica é porque na endoscópica a gente não tem incisão no pescoço. Então, não fica cicatriz no pescoço. Mas ele ressalta que existe indicação para essa cirurgia, que é menos invasiva e que também é conhecida como cirurgia em vídeo. Essa cirurgia é indicada tanto para nódulos benignos quanto malignos, ou seja, tanto doenças benignas quanto cânceres. Ela só deve ser evitada para nódulos muito volumosos, tanto benignos quanto malignos. E para os casos também de doenças malignas que já têm metástase. Além disso, essa cirurgia proporciona benefícios, como também torna a recuperação um pouco mais fácil. A principal diferença é a ausência de cicatriz. Então, nós que vivemos numa cidade litorânea, né? Exposição ao sol, chega no verão. Então, o paciente pode fazer a cirurgia e não vai ter que se preocupar com a cicatriz na exposição ao sol. Quanto à recuperação, a recuperação é muito parecida com a cirurgia convencional. Sem o inconveniente do paciente estar se preocupando em cuidar de uma ferida operatória. É isso, né? Que bom que a tecnologia está avançando, ajudando. A gente traz novidades na área da saúde também. E você aí não deixa de fazer seus exames, tá? Muitas vezes é um exame de rotina que te dá a possibilidade de fazer uma cirurgia como essa, tá? Agora, se eu mudar de assunto... E aí